Bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o Trazendo à Luz e nós estamos em mais um Convite às 19. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que não é muito comentado, mas é muito sério, a perseguição religiosa. No último vídeo a gente comentou sobre o Estado laico, que é quando os países têm a liberdade, as pessoas têm a liberdade de expressarem a fé que quiserem, a religião, mas existem países que isso não acontece. E esses são os países que nós chamamos de perseguidos. Então, isso que é a perseguição religiosa, é quando as pessoas são impedidas, são proibidas de professarem a sua fé. E hoje a gente vai estar falando sobre a perseguição aos crimes especificamente. E onde ela ocorre? De acordo com as portas abertas, existem mais de 50 países que são perseguidos no nosso mundo hoje. Mas isso acontece muito longe, é tudo muito lá para o Oriente Médio, Coreia do Norte, não necessariamente. De acordo com as portas abertas, o México e a Colômbia, aqui bem pertinho da gente, sofrem em perseguição. Ou seja, no México e na Colômbia, pessoas são proibidas de serem cristãs. E o que acontece? As pessoas só são proibidas se elas estão andando com uma Bíblia no meio da rua, levam? Não. Existem países em que há pessoas que professam a fé, que realmente dizem que são cristãs, são mortas, são torturadas, são exiladas, sofrem tudo quanto é tipo de repressão, até negarem a sua fé. E se elas não negam, realmente elas são mortas. Acontece principalmente, o país que está mais em destaque nesse assunto é a Coreia do Norte, que desde 2002 ocupa o primeiro lugar na lista de perseguição. Ou seja, lá não é permitido de forma alguma ser cristã. Então, todos os dias cristãos morrem nesse país, por conta, simplesmente, de serem cristãs. Por quê? Falando na Coreia do Norte, nesse país em específico, o imperador, o ditador que tem lá, era num deus. Então, as pessoas devem obediência, devem respeito só. Ou seja, se elas dizem que tem outro deus, elas estão traindo o imperador. E a traição, a idolatria, tem que ser punida com a pena de morte. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe dois convidados lá da base missionária Casa de Oração. E vão estar aqui conversando com a gente sobre isso, para a gente poder entender um pouquinho sobre a perseguição religiosa, sobre o porquê que é proibido ser cristão e o que esses cristãos nesses países fazem. O Rafael, esse ano, esteve lá no Vale da Amazônia em missão. A Thaís já visitou a Honduras, Costa Rica e a Amazônia também como missionária. E ela vai falar um pouquinho para a gente agora sobre as experiências dela no campo missionário. Esses países que ela visitou, que ela esteve aqui, não são países perseguidos. Mas ela experimentou um pouquinho da realidade de o que é fazer uma missão, do que é estar em campo missionário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as dificuldades, as obrigações, os cuidados que um missionário tem que ter. E conta o que mais te impacta quando você faz missões, o que você mais vê, o que você mais gosta de perceber nas coisas. Bom, eu sou a Thaís, sou missionária há mais ou menos uns quatro anos e até então não fui nem para nenhum país onde tem perseguição religiosa. Eu fui para a Honduras no ano de 2018, não nessa questão de perseguição, mas, por exemplo, a Honduras foi um lugar ao qual eu fui seguida. Não é a perseguição religiosa por eu ser cristã, mas simplesmente por eu ser mulher. Então, ali, Honduras, um contexto, né? Honduras é um país extremamente pobre, é um país onde ali metade da população vive em extrema pobreza. É um país onde não há água, por ser um terreno rochoso e tudo mais. Então, assim, as dificuldades são muito grandes. Ou seja, é muito diferente daquilo que a gente tem em casa, do conforto que a gente tem em casa e tal. E quando você chega para ir para um país assim, tudo é diferente. Você sai totalmente da sua zona de conforto para viver ali com a cultura daquele país. Então, dificuldades são muitas. A adaptação ao idioma, por exemplo, porque não é aquele idioma que você está acostumada a falar em casa, né? Já é um outro, então você tem que se esforçar e estudar para aprender um outro idioma. E se adaptar à cultura, porque até, por exemplo, coisas simples. A forma de lavar louça aqui é diferente da forma de lavar louça em Honduras. A forma de limpar, estou falando de coisas básicas. São totalmente diferentes, porque são culturas diferentes. Então, a gente, chegando a este país, a gente tem que realmente se adaptar. Então, essas dificuldades, sim, elas aparecem muito. E não são simples, assim. Aparecem ser simples, mas não são. Mas, por exemplo, como eu estava falando, eu fui seguida em Honduras por um traficante. Porque tem um porém também. Em Honduras, por exemplo, se você digita no Google, o país mais perigoso do mundo vai sair em Honduras, né? Por quê? Porque em Honduras é comandado por traficantes e narcotraficantes. E eles comandam realmente todo o país com gangues. As gangues, elas dominam tudo. Desde, por exemplo, elas dominam as favelas. E, praticamente, em Honduras é quase toda favela. E aí eles tomam conta daquela parte, por exemplo, cada área, cada gangue. Então, quem é dessa gangue não pode entrar no território, não pode vestir tal número, não pode usar uma marca, porque tal marca quem usa é a outra gangue, se a outra gangue entrar. Números de camisas, não pode usar qualquer número. Então, assim, são coisas e elas dominam ali aquela parte. Por exemplo, é muito pobre as pessoas, mas se a pessoa quer montar um churrasquinho na porta de casa, ela tem que pagar para a gangue para ter aquele churrasquinho ali. As pessoas pagam imposto de guerra, por exemplo. Taxista, mototaxista, ônibus, para passar ali na comunidade. Então, eles têm que pagar. Então, você chegar numa realidade assim, porque, para mim, que eu sou aqui de Brasília, é totalmente diferente. Você ver tudo isso acontecendo é impactante na sua vida. E você pensar, por exemplo, outra questão que você falou sobre impacto, né? É algo que impactou a minha vida quando eu cheguei em Honduras. Porque em Honduras foi o primeiro país que eu saí, o primeiro lugar que eu fiz uma viagem internacional, a primeira vez que eu saí em missões. E o fato de não ter água na torneira, isso me impactou. Por quê? Na verdade, assim, a gente não pensa como é que faz para a água chegar na torneira, né? Porque a gente, desde que nasceu, tem água na torneira, tem encanamento. E aí, eu cheguei em Honduras, aquele país todo, várias pessoas ali, elas não têm o sistema de encanamento. Porque elas moram como se fossem montanhas. Tipo, ali no Rio de Janeiro, aquelas várias montanhas. Assim é Honduras. E é um terreno rochoso. Então, você vai cavar, cavar, e não vai encontrar água. Então, as pessoas que moram ali, elas dependem de caminhões-pipa para conseguir água. Então, para ela ter água, ela tem que comprar água. Ou, se não, tem que esperar a chuva, né, também. Porque lá também chove muito. Então, eles constroem os tanques bem grandão para conseguir pegar a água da chuva, né? Para usar para qualquer coisa. Isso é impactante. Você vê que as pessoas não conhecem o que é uma água na torneira. Não sabem o que é uma torneira. Você chegar... Isso eu não estou falando de uma comunidade pequenininha. Não, eu estou falando do país quase que inteiro. Se assim... E como você pensa... Nossa, eles não têm sistema... Então, se não tem água, não tem o quê? Sistema de esgoto. Eles não têm banheiro. Eles não sabem o que é um banheiro. E como isso não vai impactar a sua vida? De você pensar... Nossa, como eu me preocupo com coisas tão fúteis. Porque a gente preocupa com outras coisas. E você chegar numa realidade de centenas, milhares de pessoas vivendo assim, sabe? Como se fosse ainda no século XX. Você fala, não. Você começa a pensar que tudo aquilo que você fez na sua vida é fútil. E que você quer entregar a sua vida de novo para Jesus. Jesus está tudo errado. Porque tem alguma coisa aqui. Então, isso vai impactar muito. E isso você só consegue se você sair. Você sair da sua zona de conforto para aí querer conhecer uma outra realidade, um outro lugar, uma outra cultura. Isso impactou muito a minha vida em Honduras. A gente pensa, às vezes, as pessoas que não têm tanto contato com isso. A gente pensa que ser missionário é só chegar lá e falar Jesus te ama. E pegar a Bíblia e sair da Bíblia das pessoas. E não é isso. Vale ao missionário é realmente um trabalho. É uma coisa abraçada. O Rafa viu isso também lá no Vale da Amazônia. Você chegar, ajudar as pessoas a construírem casa. Construir escola. Coisa do zero. É aquela frase famosa, né? Você vai pregar o evangelho e, eventualmente, você vai falar sobre ele. Então, você vai chegar ali para exercer um trabalho, para trabalhar. E as pessoas vão ver o evangelho através disso que você está fazendo. Então, ser missionário é isso, né? Realmente é estar disposto a entregar a sua vida para um serviço. Para realmente trabalhar. Seja lá, é passar fome. A sua família ser abastada em casa, mas se você decidir. Não, eu vou passar fome. Por quê? Porque as pessoas lá estão passando fome e eu tenho que ir lá atrás delas. Minha casa tem água quente, mas eu tenho que ir lá porque tem gente que não tem encanamento. E eu preciso ir lá trabalhar para ajudar eles. Rafa, aproveitando, Rafa, conta um pouquinho lá também sobre essa questão. Dessa realidade na Amazônia, que você também teve lá. É sobre nesse sentido, né? Das dificuldades e o serviço missionário diante dessas dificuldades. Então, a minha experiência lá, eu passei bem pouquinho tempo lá na Amazônia, mas a minha experiência lá foi exatamente essa mesmo, né? Esse choque de realidade. Eu passei lá o meu tempo inteiro tendo um choque de realidade. Porque o que eles passam lá é uma realidade muito diferente, né? Porque nos lugares que eu fui, eu estive na base deles, na base missionária do pessoal lá. Estive visitando outras bases e outras igrejas com eles. Nós estivemos em duas comunidades ribeirinhas e uma indígena. E assim, não foi uma experiência tão difícil, onde eu passei fome, onde eu passei situações muito ruins, assim, como essas que a Thaís falou. Mas a gente pôde ver a realidade muito diferente da vida dessa galera. A realidade dos índios, dos ribeirinhos, que eles não têm tanto contato com tecnologia como a gente, né? Realidade onde eles não têm tanto contato, assim, com a comida e tal. Então, lá na base deles, por exemplo, a base missionária desse pessoal da Amazônia, eles não ficam em nenhuma comunidade indígena nem ribeirinha. Eles ficam numa cidade. Ficam numa cidade onde tem um porto, que aí nesse porto eles vão para o rio e do rio, aí sim, eles vão para as comunidades. E nessa cidade que eles ficam, é lá que tem a base deles, a base principal, tipo o quartel general. E mesmo aí nessa base, que é uma cidade normal, que a gente está acostumada, eles não têm tanto costume, assim, de comer carne vermelha. Não é verdade, Thaís? Eles não têm muito esse costume, porque é caro. A gente pode achar muito fácil carne lá, vermelha, de boi, de vaca, porque está numa cidade, mas não tem costume de comer, porque é muito caro para eles. E raramente eles têm isso também, frango também, é bem raro eles comerem, geralmente só comem peixe, porque como eles estão perto de rio, eles podem pescar muito. Geralmente eles comem muito peixe, mas assim, a experiência que eles têm é uma experiência também de grandes dificuldades. A gente pôde ver isso lá, a gente pôde também ver a experiência de andar de barco, de dormir no barco, de dormir em redes, tipo o tempo todo, de dormir com insetos, muito inseto. Tem muito, lá tem muito inseto, inseto bem diferente daqui, né, inseto grande, inseto, as formigas daqui, né, são formigas bem pequenininhas e tal, mas as formigas lá não. As formigas lá são grandes e dói bastante a picada delas, se você triscar o pé na grama já vai vir pelo menos umas três, não tem para onde você fugir. E eles passam isso, eles enfrentam muito mosquito, eles enfrentam muita formiga, enfrentam muita abelha, enfrentam muito maribondo. Lá também tem um insetinho que é a caba, né, que é tipo um maribondo, só que maior, e que a picada dele dói muito mais. Eles enfrentam muito esses bichos e quanto mais eles vão entrando em lugares mais isolados, mais afastados, em aldeias, em comunidades, assim, mais distante, mais dificuldades, assim, mais dificuldades eles encontram. Então tem animais e insetos e também quanto mais afastada a comunidade, menos acesso eles têm, né. Recentemente eles fizeram uma missão ao Rio Jutai, fizeram uma expedição e eles contaram um testemunho lá, disseram que foi muito difícil, que eles chegaram lá. O pessoal não conhecia o que era uma colher, não conhecia copo, viram copo pela primeira vez e também ouviram falar de Jesus pela primeira vez. Nunca eu tinha ouvido falar. Tem um testemunho que o pastor lá conta que ele chegava nas pessoas e perguntava qual o seu nome. Aí o índio lá falava o nome. Aí depois ele perguntava qual o seu sobrenome. E a pessoa não tinha sobrenome, só tinha um nome, não tinha essa cultura, assim. E raramente, muito raramente, nem sei se eles já viram uma pessoa, assim, da nossa civilização irem pra lá. Porque apesar da gente conhecer a história que os europeus vieram aqui e chegaram em muitos lugares procurando recursos e tal, exploraram muitos lugares. Ainda existem muitas aldeias indígenas lá no Amazonas que nunca foram encontradas, que nunca foram alcançadas. Mesmo depois de tanto tempo, ainda existem muitas pessoas que nunca conheceram, assim, a nossa civilização de fato. Então ainda também tem muitas aldeias que ainda nunca ouviram falar de Jesus, que nunca conheceram, que nunca chegou um missionário lá. Existem muitas. A gente não sabe disso, né? A gente pensa que, assim, o mundo inteiro já se conhece, todo mundo já é globalizado, nem passa pela nossa cabeça que ainda existem índios lá no meio do mato que nunca sequer viram um homem branco ainda. Isso ainda acontece muito. E ainda nem precisa chegar nesses lugares tão afastados pra você ver que é uma realidade tão diferente. Porque onde eu fui, nos lugares que eu fui, que eram lugares, assim, mais aproximados, que já tinham, sim, um contato melhor com a civilização, já tinham barcos, já tinham lanchas, já tinha comunidade e tal. Mesmo nesses lugares, a realidade também era bastante diferente. Os trabalhos que nós fizemos lá de ter que construir, sabe? Aqui quando a gente precisa construir alguma coisa, chama o pedreiro, chama o arquiteto, chama essa galera toda, aí beleza. Beleza, contrata alguém, paga alguém pra fazer as coisas, mas lá não tem como você pagar alguém pra ficar fazendo as coisas pra você ficar consertando, ficar construindo, ficar fazendo, ficar arranjando comida. Não tem muito acesso e facilidade de você sair pra comprar comida no mercado, beleza, e voltar. Muitas vezes você tem que caçar, eles vivem muito da caça lá, né? Então, você vê que por eles viverem da caça naquele local, a alimentação deles já é uma alimentação bem limitada em relação à nossa e também há muito mais perigo pra eles, né? Eles passam por muito mais perigo. E, inclusive, agora, a gente teve conversão com a pastora esses dias e eles contaram que lá, eles estão numa época de cheia, que é a época que o rio tá cheio, que o rio fica muito alto. Eles estão passando muita dificuldade porque os rios estão evadindo as casas de lá. Os rios estão evadindo a cidade, então você, dentro da sua casa, fica com água mais ou menos assim, cobrindo o tornozelo, cobrindo o seu pé. E isso o dia inteiro, não tem como tirar aquela água, porque é o rio. O rio já cobriu-se em tudo. Tem lugar que não dá pra você ver o chão, simplesmente não tem o chão. É só água. E eles passam por essas dificuldades todo ano, todo tempo. E nós nem fizemos ideia. E quando eu fui lá, eu realmente tive esse choque de realidade, de ver com eles como é que eles tinham que fazer, como é que era o dia deles, o dia a dia deles, o esforço que eles tinham pra conseguir comer. O esforço, principalmente pra alcançar novas comunidades, pra estar servindo esses irmãos que estão passando necessidades, porque eles passam muitas necessidades lá, né? Eles também, com certeza, obviamente, não têm acesso a medicamentos, não têm acesso à saúde, nem um pouco que a gente tem, né? O pessoal que está nessas comunidades afastadas. Então, quem tem que ir lá é o pessoal da missão pra levar medicamentos. E isso são em vários lugares. Pra levar medicamento, pra levar alimento, pra levar materiais de construção, pra ajudar eles, né? E todas as suas necessidades, coisas que são básicas, coisas que a gente garante como básica, né? Direito a comer, direito a poder tomar água, a energia, a electricidade, coisas que lá eles não têm. E precisa ficar indo lá missionários e ter um trabalho muito árduo pra atender toda essa necessidade, pra ter toda essa demanda. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter, de que nessas regiões as pessoas passam muita necessidade de uma diferença muito, muito da gente. Se nós enviamos um apoio, por exemplo, não precisa ir lá, mas só mandar alguma quantia com o pessoal que está lá fazendo as missões, isso já vai ser de grande ajuda e já vai mudar a vida de várias pessoas. que nós temos que ter essa consciência de ajudar, porque a realidade lá é realmente muito diferente da nossa. A gente nem imagina. O esforço que eles fazem é um esforço muito grande. O trabalho deles pra conseguir coisa tão básica, coisa que era assim, que hoje pra nós é tão normal, pra eles é uma diferença muito grande, muito. Isso a gente já viu que é difícil só aqui no Brasil, né? Que a religião, que o trabalho missionário é permitido. Vocês foram, vocês puderam executar o trabalho, em Honduras, em Amazônia, vocês puderam fazer o serviço que vocês foram fazer livremente, né? Mas tem lugares em que os missionários não podem exercer essas funções, não podem fazer o que vocês fizeram. Que é simplesmente chegar lá e começar a ajudar as pessoas, de levar comida, de levar alimento. Tem lugares em que isso não é permitido. Então, Thaís, eu queria que você me falasse um pouco, você já falou sobre as dificuldades, né? O que você viu, o que te impactou, o que foi difícil nesse campo missionário, em que a religião é permitida, em que se pode fazer isso. O que você acha que seria, complicaria mais, como que você acha que acentuaria as situações que você já passou, se esses lugares ainda fossem perseguidos? Você acha que seria bem mais difícil? Você acha que a dificuldade era a mesma? O que você acha que mudaria nesse aspecto? Lá em Honduras, eu esqueci de perguntar, mas lá em Honduras, como que eles lidam com essa questão da religião, do trabalho missionário? Lá em Honduras é um país católico, né? E não tem tanta, assim, aversão ao evangelho, ao protestante, né? Mas, assim, essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa, Thaís, porque é sempre uma pergunta que eu me faço. Porque, em meio a tantas dificuldades que, muitas vezes, encontramos no campo, e eu penso, e se aqui fosse proibido pregar o evangelho? Como que ia ser? Porque eu penso que uma obrigação do missionário, a obrigação dele, assim, maior, ele tem que se parecer com Jesus. Porque nem sempre ele vai ter ali uma Bíblia, nem sempre ele vai ali poder abrir a Bíblia pra poder falar, pra poder pregar, de fato. Mas a sua vida tem que ser uma Bíblia a ser lida por aqueles que vão estar em qualquer lugar. Porque você não é só o missionário quando você tá ali, de fato, no projeto, sabe? Quando você tá lá, ah, cheguei no projeto, cheguei na base, agora você é missionário. Não, você é missionário em tempo integral. Seja que é você indo de ônibus, indo caminhando, como lá na Amazonas, indo de canoa. Você tem essa obrigação de se parecer com Jesus. E eu sempre penso, meu Deus, como seria se aqui fosse proibido, né? Como seria isso? E eu penso que seria uma dificuldade muito maior que eu, eu ainda, eu não tenho noção. Eu não tenho noção, porque assim, eu acho que é muito simples. E até o fato, isso me leva muitas vezes a não murmurar. Porque eu penso, nossa, em lugares onde você não pode ter a liberdade de falar assim, Jesus, você não pode abrir a boca pra falar Deus. E não, a gente tá aqui num país, em todo o Brasil, você pode abrir a boca, abrir o portão da sua casa e pode gritar, Jesus! O máximo que vão falar é que, pega a doida. Tá doida aquela ali. E não vão te prender por causa disso, né? Então, você, ali em Honduras, por exemplo, tem essas liberdades. A gente fazia um trabalho numa comunidade muito humilde. E não tinha isso, sabe? Não tinha isso. Ninguém vai prender a gente. Ninguém vai colocar uma arma na minha cabeça. Não vai vir nada. A gente tem a liberdade de fazer. E olha o que as pessoas já não fazem. Aí, como você pensa? Se as pessoas não estão dispostas a ir aos lugares que dá pra gente ir, que dá pra igreja ir, imagine os lugares perseguidos. E essa é uma pergunta muito boa que eu nem consigo responder. Porque essa é a pergunta que eu me faço. Nossa, Deus, eu não tô preparada, sabe? Porque e se fosse pra um lugar? Como que ia ser? Como é que eu não... Porque muitas vezes a gente usa o evangelho pra poder começar uma conversa com uma pessoa, né? Algum testemunho, alguma coisa assim. Como é que você não pode falar dele? Como é que você não pode mencionar o nome dele? Então, essa é uma pergunta, Thaís, muito, muito difícil. E com certeza as dificuldades seriam muito maiores. E você acha que você tem vocação pra estar nesse... Você acha que você conseguiria, que você se sente apta pra estar nesses lugares, pra fazer essas missões em lugares que são perseguidos? Sim. Essa é também... Essa é uma pergunta que eu falo. E se Deus me mandasse pra tal país? E se Deus falasse assim, Thaís, vai lá pra Afeganistão. Vai lá pra Coreia do Norte, né? Como que ia ser? Eu falo, acho que eu não sou missionária pra isso aí, não. Essa é uma questão, sabe, Thaíne? Porque é muito difícil você pensar numa vida assim. Uma vida tendo... Andar se escondendo, não poder ser você mesma. Você não poder professar da sua fé. E eu não sei. Eu não vou falar que eu não tenho, assim, né? Mas eu penso que as pessoas que têm esse chamado, eu acho que é algo muito... É nítido na vida da pessoa. E eu não acho também, porque é só simplesmente... Ter um espírito aventureiro. Não, eu vou mesmo. Eu vou pra onde Deus me mandar. Eu não acho que é só ir. De você... Ah, se eu estou disposta a morrer por Jesus, custe o que custar. Eu não penso que é só um isso. Porque eu acho que todo cristão, ele tem que estar, no mínimo, disposto a morrer por Jesus, né? Eu acho que ele tem que estar. Ah, mas eu acho que não é só eu simplesmente ter essa ideia. É ter essa noção de que você vai pra um país onde a cultura é totalmente diferente. Onde você vai ser perseguido pela sua fé. Onde você tem que alcançar outros sem poder falar o nome dele. Então, assim, e ser tudo no oculto. E eu não sei se... Eu não sinto, assim, de verdade que eu tenho esse chamado pra esses locais, assim. Eu acho que eu... Não sei se pode ser um processo que vai mudar. Mas eu penso também que Deus dá muitas, sabe, direções pra essas pessoas que têm esse chamado. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado pra ir pra esses lugares, onde tem perseguição, ela, no mínimo, tem que ter ali uma habilidade ou um dom de línguas. Pra aprender outras línguas. Porque o que adianta você aqui, brasileiro, vai lá pra Coreia? Você vai evangelizar quem com o seu português? Tu não vai evangelizar ninguém. Tu vai morrer, vai falar Jesus lá, ninguém vai nem saber o que é Jesus. Porque na língua deles não é Jesus. Então, assim, no mínimo, a pessoa tem que ter, pelo menos, um dom de línguas. Essa habilidade pra aprender outro idioma. Pra você poder chegar num outro local. Então, assim, são várias questões, né? Uma delas é essa. No outro vídeo, a gente comentou muito. A gente falou sobre o estado do like. Quem não assistiu, assista. O vídeo sobre o estado do like. Que os princípios que regem a humanidade, em geral, são princípios judaico-cristãos. Então, não matar, não roubar, fidelidade, casamento. São todos princípios cristãos, né? E pensar que isso, de certa forma, está enraigado nas pessoas. Então, quer dizer que os princípios cristãos, que os mandamentos dados por Deus, dentro da gente, de alguma forma. Independente de como a pessoa se professa. Os princípios... Eu estava vendo um vídeo hoje que, em todas as religiões, de certa forma, o princípio base é o amor ao próximo. Inclusive no cristianismo. Então, pensar que tem lugares em que as pessoas podem falar eu amo o meu próximo, mas não pode falar eu amo a Deus. É muito estranho pra gente que convive, que já vive nisso, que já entende sobre isso. Que pode falar, né? E pensar que, mesmo não podendo, tem pessoas que escolhem falar isso. Que mesmo pra elas, elas correm o risco pra poder falar que Jesus ama. Pra poder falar, não, eu acredito que Jesus morreu. Eu acredito que Deus mandou seu filho pra nos salvar. As pessoas correm o risco de sofrerem pra falarem isso. Pra gente, parece que é um conceito que não entra na cabeça, né? Que é uma coisa muito... Não é. E é uma coisa próxima da gente. Há quem diga que vai chegar a perseguição no Brasil. Há quem diga que esse movimento vai ser tão forte que a gente vai estar... Que a gente talvez esteja sujeito a isso alguma coisa. E a pergunta é essa, né? A gente tá preparado pra isso? Porque eu não tô... Eu vou falar, eu negava. Eu, na minha vidinha medíocre, eu negava. Rafa, deixa eu te perguntar. A gente, né? Que cresceu na igreja, né? E tal. E da frente, partizados, etc. Mas você sempre soube da existência da igreja perseguida? Você sempre ouvia as pessoas falando sobre isso? Sempre falou sobre isso? Já sempre conversou sobre isso? Ou é um conceito mais novo pra você? Olha, a memória mais... A memória mais antiga que eu tenho a respeito de conhecer um pouco da realidade da igreja perseguida foi de uma vez que chamaram um irmão pra falar sobre isso lá na base, né? Ainda nem... Eu acho que... Não, ainda nem era a base missionária ainda. Eu tenho muito tempo já, muitos anos. Eu era bem pequenininho. Chamaram um irmão que ele era do Portas Abertas, né? Da missão Portas Abertas. E ele atuava, não lembro onde é que era, só que era em algum lugar no Oriente Médio. Aí ele foi lá, aí teve um momento, teve seus momentos lá, onde ele ficou falando sobre o que ele passava lá, sobre como era a realidade, como era a luta, como que era a cultura do povo. Ele atuava na Síria, né? Ele foi lá, contou como que era ser um missionário na Síria, como que era a cultura na Síria, como que era a religião deles lá na Síria. E ele contava também diversas histórias. Ele mostrava vídeos, né? Mostrava vídeos de pessoas sendo perseguidas, de pessoas apanhando, de pessoas assim. Teve um vídeo que ele mostrou que simplesmente chegou um grupo, um grupo de alguns jovens, invadiram a casa de um cara, porque ele era pastor, deram uma surra nele e saíram. Simplesmente assim. O cara não tava falando nada nesse momento. Ele tava ali na casa dele. Simplesmente a casa dele foi invadida, ele tomou uma surra e os agressores foram embora. Aí depois, esse pastor, ele saiu, foi lá na rua, incendeu as mãos e falou eu perdoo essa galera que me atacou, eu perdoo vocês. Ele falou isso. Ele contou, né? Todas as coisas que ele passa lá. Falou, ele passou muitos vídeos, né? Eu lembro assim, não consigo lembrar direito, mas ele contou de um pessoal que eles não tinham acesso nenhum à Bíblia. Ele mostrou um vídeo que entregava pra essa galera várias Bíblias, né? Entregavam várias Bíblias e a galera pegava, e as crianças, né? Eram crianças, eles pegavam a Bíblia assim e falavam, uau! Eles ficavam muito felizes. Eles choravam, as crianças chorando, 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 porque tinham recebido uma Bíblia, cada uma, cara, porque eles não podiam ter Bíblia, porque eles não conseguiam Bíblia. Quando eles receberam umas, choravam de alegria, animavam de lá. Ele foi lá, ele contou essa experiência, né? Ele disse também que ele perdeu a esposa dele, que a esposa dele estava em casa, ensinando algumas crianças e jogaram uma granada na casa dele, e assim ele perdeu a esposa. E foi dessa forma que, pelo menos que eu lembre, que eu ouvi pela primeira vez o testemunho de alguém com a igreja perseguida, né? Então, tem isso mesmo. Eu esqueci de falar desse aspecto que o Rafael falou, é muito interessante. Não pode ter Bíblia. Tem lugares em países perseguidos em que os cristãos, eles sobrevivem com o versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho, para que todo aquele que nele crê não perceba que tenha a vida eterna. É a Bíblia dele. A base da fé deles é aquilo, e eles negam-se, e se dispõem a morrer, se dispõem a uma pena de morte por conta desse versículo. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por mim, eu posso dar a minha vida por ele. O pensamento é esse. Então, assim, a fé deles é pautada num versículo. Tem uns que é um capítulo, tem uns que é um livro da Bíblia, mas, assim, eles não têm acesso à Bíblia. Raramente eles conseguem uma Bíblia integral para poder ler. Então, assim, é realmente uma fé radical. É algo que, como eu falei, a gente não consegue, a gente pode tentar ter um vislumbre, mas não tem a noção completa do que é isso. Thaís, você acha que a igreja hoje, nós que somos cristãos livres, nós, a igreja do Brasil, temos cumprido o nosso papel de responsabilidade contra a igreja perseguida? Porque a gente entende que igreja é só um... A gente fala essa diferenciação de igreja perseguida, igreja não perseguida, mas na prática é uma coisa só. O corpo de Cristo é um som, né? Então, a gente é uma igreja só. Então, se a igreja da Coreia do Norte, se a igreja da Colômbia está sendo perseguida, a igreja do Brasil também está sendo perseguida. A gente é um corpo só. Então, você acha que nós, os cristãos livres, nós cumprimos o nosso papel, nós nos interessamos, nós nos atentamos corretamente para a causa da igreja perseguida? É até incoerente, né? Aquilo que a gente professa, a gente não faz, né? Que é o nosso próprio papel. Somos um, mas a igreja não faz o papel. Infelizmente, a gente pode generalizar. Porque a igreja nem sequer... A igreja livre, ela nem sequer lembra de orar pela igreja perseguida. A igreja que está livre nem sequer pensa nas dificuldades de que aqueles cristãos estão passando. Tem aquele dado, né? Acho que é de 2019, onde foram 250 milhões, né? De pessoas que foram perseguidas aí, cristãos, só porque professaram a sua fé. Nossa, é um número muito grande, mas a gente se espanta quando isso passa na televisão. Mas fica por isso mesmo, sabe? Ninguém quer orar, ninguém quer falar, porque as pessoas ainda estão preocupadas consigo mesmo, com aquilo que está ao seu redor. E é uma pena, mas... E eu não falo isso só como pra apontar o dedo pra igreja, eu falo pra mim mesmo. Quantas vezes eu oro pela igreja perseguida? Quantas vezes eu penso na igreja perseguida? Quantas vezes eu penso naquelas pessoas que ainda não ouviram, né? Do evangelho, que elas precisam ali... De alguém que vá, de alguém que... E a gente não lembra nem de orar, a gente não lembra nem de pensar, né? E é uma pena pra nós como cristãos, é uma grande pena. Mas é claro que a gente precisa se levantar, é claro que a gente precisa se posicionar, encorajar, lembrar de orar pelos nossos irmãos, porque... Deus é real. A fé que a gente professamos, né? Deus é real, ele pode fazer algo assim. Ele pode... E aí a gente tem que fazer isso ainda, mas eu me coloco também como a igreja que realmente tá ali sentada, de braços cruzados, ainda pensando só na gente mesmo aqui, no nosso redor. E é tão interessante, né? Porque quando a gente fala, às vezes, sobre orar pela igreja perseguida, a gente não tá falando sobre orar pra perseguição acabar. Não é isso. Eu já vivi de... O pessoal do Portas Abertas gravando, o pessoal... Pessoas cristãos de países perseguidos, né? Que já estavam sofrendo com tortura, com pessoas indo atrás deles, batendo... Aí esse pessoal do Portas foi perguntando pra esses cristãos, e aí, o que vocês querem estudar a igreja do Brasil? O que vocês querem que a gente faça por vocês? E aí, o que a gente tem que fazer? Ora por nós pra acabar a perseguição? Não, ora pra gente aguentar ela. Então, é isso. Eles não querem... Eles sentem orgulho, eles ficam felizes de serem perseguidos. Então, isso dessa conversa que a gente tá tendo, não é sobre... sobre... acabar com a perseguição. Até porque a perseguição não vai acabar. Ou finge que não vê. Várias organizações humanitárias fingem que não existe. Muita gente ao redor do mundo não sabe que existe. Tem gente que você chega e fala, tem lugar que é proibido ser cristão. Lógico que não, tá doido. Por quê? Porque é a única religião que é proibida, assim, tão amplamente, sabe? É uma coisa muito estranha. É uma das maiores religiões que é proibida. Não tem... Assim, não faz sentido. Então, quando a gente fala sobre... Sobre estar orando pela igreja perseguida, é isso. É orar pelo fortalecimento. É pensar neles em relação ao fortalecimento, em relação ao encorajamento. Não vai acabar a perseguição. A perseguição cristã nunca vai acabar. Isso é fato. E todo mundo... Os próprios cristãos perseguidos já estão conscientes disso. Eles sentem prazer de ter os dedos deles quebrados. Por falar, não, eu amo Cristo. Você vai negar? Não vou. Pode quebrar outra. E é isso. E isso é o significado da igreja perseguida. A igreja perseguida que sustenta a gente, na verdade. Nós, como cristãos livres... Cara, você é cristão só quantas vezes você lê a Bíblia? Duas vezes por semana. Certeza. Tem uma no culto de domingo ainda. E aí, então, tá. Me fala um versículo. Ai, que Deus me amou muito de tal maneira que Deus é o único filho. A gente vai no cristão perseguido. Quantas vezes você lê a Bíblia? Ah, eu só lê um versículo, mas eu leio todo dia. E qual que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho. E é isso. A diferença é. E esse encorajamento é o que tem sustentado. É o que sustenta a nós como cristãos livres, mesmo sem a gente saber que eles estão lá. E agora eu quero levantar outro ponto. Vamos pro Rafa primeiro. Você acha que essa questão da igreja perseguida, de ser proibido, é um problema da igreja em si, de cristãos, de pessoas com fé, ou você acha que, na verdade, é algo que o mundo inteiro tem que se atentar? Bom, acredito eu que ambos, né? É um problema, assim, tanto religioso quanto humanitário, né? Porque é um dano à crença, tanto à crença quanto às pessoas. É um dano tanto à nossa liberdade, que a gente tem tanta liberdade religiosa quanto à cultura, né? Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós passamos uns pros outros. Aquilo que realmente movimenta a nossa sociedade e tal. Esse tipo de coisa, aquilo que a gente toma, assim, que a gente se baseia em leis, que a gente baseia em nossa educação. Quanto é o problema, assim, pra pessoas em si também, né? Pessoas que passam fome por causa disso. Pessoas que passam sofrimentos por causa disso. Pessoas que apanham por causa disso. Pessoas que têm as suas casas insediadas, que têm os seus direitos negados por causa disso. Então, é um problema que a gente tem que atentar, assim, em todos os aspectos. Não dá pra fechar os olhos pra eles de momento nenhum. Porque tudo que nós defendemos, assim, pras pessoas daqui, faltam nessa realidade da igreja perseguida também. Falta direito à liberdade de expressão. Falta liberdade religiosa. Falta direito a poder, às vezes, até mesmo ir e você sair de sua casa e voltar em segurança. Você ir até mesmo habitar na sua casa, você dormir na sua própria cama. Falta esse direito pras pessoas. Então, se a gente for colocar esse problema, assim, em pauta, esse problema em debate, é algo que o mundo inteiro precisa se atentar, né? Porque são pessoas sofrendo. Porque são pessoas perseguindo pessoas. Porque são pessoas se unindo contra outras pessoas. Então, eu vejo, assim, nós precisamos colocar isso em pauta, né? Isso em debate pra tanto quem é cristão, como quem é não cristão defender também. Porque não tem muita base, assim, pra gente defender uma perseguição, né? Não tem base pra gente defender essa perseguição, pra gente defender, independente da pessoa que seja, da cultura que seja, a gente defender, assim, esse costume de perseguir um certo povo, de perseguir determinado grupo. Então, esse é o problema que precisa ser colocado em debate com essa visão, né? Que é um problema também humanitário, que é um problema social, que é um problema, que é um erro grave que a sociedade tem cometido e que muitos têm fechado os olhos. Cristãos, não cristãos também, cristãos também têm fechado os olhos pra essa realidade, mas nós temos que colocar isso em pauta. Não porque, não somente a ideia de que é porque o cristão tá certo, né? O cristão tá certo, a nossa religião tá certa. Então, se estão perseguindo a gente, eles estão errados. Eles estão errados isso aí, tem que parar, tem que se arrepender e tal. Nós que somos cristãos, obviamente, acreditamos nisso. Mas esse não é o verdadeiro problema, né? Esse não é o único foco. O foco é que pessoas estão tendo seus direitos negados. As pessoas que deveriam ter seus direitos não estão podendo ter. E são direitos, assim, que todo humano precisa ter, né? Nós nos acostumamos muito com essa ideia, essa ideia de direito, né? Nós nos acostumamos muito nessa ideia, depois da infusão do iluminismo, né? Foi a partir do iluminismo que nós começamos a ter essa pegada de direito a todo mundo. Todo mundo tem que ter os seus direitos. Fim do absolutismo, né? Fim da tirania, esse tipo de coisa, ele é algo que não tá chegando pra todos. Realmente, não são só pra cristãos. Também tem muitos que ainda sofrem com isso. Mas é uma realidade que não está chegando pra todos. Então, se nós temos esse ponto de vista, esse ponto de vista humanitário, filosófico, social, nós também precisamos dar esse apoio pra igreja perseguida. Então, é engraçado, né? Porque tem tantas bandeiras sendo levantadas hoje em dia, de tantos movimentos tão novos. E a perseguição religiosa, a gente tem como marco da perseguição, o início da perseguição. É o dia de Pentecostes. Foi aí que começou a perseguição aos cristãos. O dia de Pentecostes foi pouco depois da morte de Jesus. Ou seja, desde que existe, eles são perseguidos. Então, assim, é algo tão... É uma coisa muito. Dois mil anos atrás. E tantas bandeiras tão novas, né? Tão recentes, tantas causas, tantas militâncias atuais, que já tem tantos adeptos, né? E algo que, na verdade, é uma coisa antiga. Que, se a gente for parar pra pensar, tem mais pessoas sendo atingidas por isso, a gente não fala, a gente não levanta bandeira, a gente não faz passeata, a gente não faz campanha na internet, né? Não chama de opressor. Eu acho, assim, é realmente para isso que as pessoas, que nós, como cristãos e como pessoas, como seres humanos, a gente resolveu ignorar. Resolveu não ir atrás. Prefere pensar que não existe, prefere ficar na ignorância. Você, Thais, eu queria a sua visão a respeito disso. Você acha que é um problema religioso? Bem, passou a ser um problema humanitário. A fala do Rafa foi, assim, foi muito top. A forma como ele separou cada um. E, realmente, é um problema de ambos. Não tem como falar que é só de um lado e só do outro, não. Na verdade, quando você vê a ONU, quando você vê a parte social, o Estado, fecha os olhos para o que está acontecendo. É como se não estivesse acontecendo. Como assim, pessoas vão lá, como no caso do que o Rafael contou, vão lá, queima, jogam uma granada, mata pessoas e o Estado não faz nada? Como assim? Ah, não, mas ele sabia que não... Por exemplo, vai falar assim, não, mas sabia que não podia estar falando do evangelho ali. Porque a religião daqui é essa. Então, a pessoa infringiu a lei e aí ela tem que morrer mesmo? Como assim? Porque essa é a ideia, né? Porque o mundo todo fica de olho fechado. É como se não existisse perseguição. Porque para muitas pessoas, você vai falar da perseguição, nem tem noção. E eu estou falando de cristãos mesmo. Não estou falando nem de quem não está na igreja, né? E ela existe, ela é real. Pessoas estão morrendo e o Estado não faz nada. Então, é um problema humanitário muito grande. E é incoerente, né? Porque quem era para estar defendendo os direitos humanos em relação a isso, não está. Mas na hora de levantar uma bandeira sobre qualquer coisa, está certo. Mas em pessoas estão morrendo, é muito incoerente. É muito essa liberdade de expressão. Porque parece que ela é só para um lado. Só um lado que pode ter essa liberdade de expressão. Quanto a isso, não. Se for os cristãos, não, né? Então, é muito triste. Então, assim, não tem como falar de um lado ou do outro. É dos dois lados. O Walter, que é uma frase que eu acho bem bacana. Ele fala que eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. E é isso. A gente, às vezes, só não concordar. Tá? Beleza. Eu sou muçulma. E o que tem você em frente? Deixa. Libera. Deixa as pessoas. É algo... Essa realidade para a gente não é real. Não tem como a gente imaginar essa realidade. Pessoas mortas. Pessoas são torturadas. Pessoas são expulsas. Eu já vi casos, histórias de adolescentes, menino mesmo, 15, 16 anos. Converter e ser expulso de casa e ir morar na rua. Para a gente é muito fácil ser cristão. Para a gente é muito fácil ter uma fé. Para a gente é muito fácil ir contra os padrões, né? Hoje é bonitinho a gente falar, eu vou contra os padrões. Porque eu não sou igual as pessoas impõem para mim. Mas tem lugares em que as pessoas são cristãs e elas vão contra o que os outros impõem mesmo. Elas são cristãs e eles morrem por causa disso. Para a gente é muito fácil viver. O Brasil é um país fácil de se viver. Verdade. Lógico, levando em consideração as pessoas mais pobres, as classes mais baixas e tudo mais. Mas tem assistência. Mesmo essas classes, lógico que não vai conseguir alcançar todo mundo. Mas mesmo as classes mais baixas, lugares mais baixos, tem missionários que vão atrás. O Rafael, eles já estão construindo os ribeirinhos, indígenas, levando comida, levando material de construção. E tem lugares em que esses recursos não podem nem chegar porque são enviados por cristãos. Um lugar que as pessoas não podem enviar comida porque está sendo enviada por cristão. É algo muito intenso. E a gente não fala muito sobre isso, mas a missão Portas Abertas é um trabalho direcionado principal. Na verdade, unicamente eles têm vários missionários em campo. Eles recolhem ofertas, recolhem arrecadações apoiando esses cristãos. Então, assim, tem pessoas atentas. Tem pessoas que bateram o pé e falaram. Eu vou atrás, eu vou ajudar, eu vou conseguir. E eu acho isso muito massa. Ainda bem que Deus tem essas pessoas, né? Porque se depender só da gente, dos médios mortais, não ia dar certo. Os cristãos perseguidos iam estar morrendo sem a gente nem saber. Sem a gente nem tocar no assunto. Sem a gente nem tentar ajudar. Sem a gente nem enviar uma oferta. Nem fazer uma oração. Então, eu acho que como a gente tem esse acesso, como a gente tem essa oportunidade de estar dando essa assistência, nem que seja uma assistência, vamos falar, mental, né? De pensamento, de eu estou te ajudando, eu estou aqui com você. A gente pode, a gente tem essa oportunidade de estar fortalecevamente, né? Sendo cristãos ou não sendo cristãos. Porque realmente é uma questão de problema do mundo. É algo que atinge o mundo. Tem lugares no mundo que a gente vive que não se pode ter uma fé cristã. E isso é algo que devia nos atingir como humanos e não só como cristãos. Então, eu queria estar agradecendo vocês por estar no pouquinho do tempo de vocês pra gente estar conversando. Foi muito legal. Gostei muito. Realmente é um assunto que flui, né? Se a gente for, dá pra gente ficar um tempo falando um monte de coisa. Eu e o Rafa, a gente costuma dar umas viagens muito loucas em umas coisas. Então, eu acho que a gente falava a noite toda se a gente assinou. Muito obrigada, tá? Por vocês. Que Deus abençoe. Que a gente possa estar continuando firme. Nós que somos uma igreja só, né? Que nós que somos um corpo. Só que a gente possa estar continuando andando nisso. Nesse propósito de levar a Deus as pessoas. Seja perseguida, seja livre. Porque todo mundo tem que ter o direito de conhecer esse Jesus que salvou a gente. Muito obrigada pra vocês. E estamos encerrando mais um convite a dia 19, falando hoje sobre a perseguição religiosa. E aí E aí E aí E aí E aí